O sol vai se esconder, a lua vai sair A noite vai chegar e a terra vai dormir Pra inventar o céu, estrelas vão brilhar Se os rios continuam indo atrás do mar Só vou café, tô fera, dividir na fome O homem atrás da vida, a vida atrás do homem A chuva faz barrar, que morro desabar Se os rios continuam indo atrás do mar Se eu vivo pela vida, é uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo pela vida, é uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós Se fresca o trigo e o pão cadê Na luta pela terra, quantos vão morrer A chuva faz barrar, que morro desabar Se os rios continuam indo atrás do mar Se eu vivo pela vida, é uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo pela vida, é uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós E Deus por nós